Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal Eber Cris Gamer E tropa é o seguinte mano, tem muitas pessoas comentando aí nos vídeos passados né, falando pra mim trazer vídeos De como tá recuperando conta, de como tá desbanindo contas, entendeu tropa Eu dei uma pesquisada aqui no Youtube mano, e esses tutoriais que tem aí são tudo fake, entendeu Nenhum desses tutoriais aí pra tá desbanindo conta funciona Eu vou tá passando pra vocês a única forma existente que possivelmente você pode tá conseguindo desbanir a sua conta Isso também vai depender da gravidade do que você cometeu mano Então se você cometeu algo aí, usou um hack ou usou alguma coisa aí muito grave Provavelmente você não vai tá conseguindo mais recuperar a sua conta Mano, uma informação muito importante aí, entendeu Então vocês vão precisar do seu ID, da sua conta e também do seu link Ah é bem, mas se minha conta foi banida, como que eu vou conseguir entrar lá pra pegar o ID? Você vai ter que pedir pra um amigo que tem você adicionado lá na lista de amigo Entrar lá na lista de amigo dele e olhar o seu ID e o seu link através da conta dele pra tá passando pra você Porque você vai precisar do seu ID e do seu link, beleza tropa? Uma hora depois Então tropa, vou tá deixando o link do suporte aí no comentário fixado pra vocês, beleza? O suporte é esse daqui que tá aparecendo aí Lembrando mano, que o mais importante vai ser a mensagem que eu vou tá passando pra vocês aqui Tá escrevendo e mandando pra eles Então acesse o vídeo todo pra vocês verem a mensagem aí que eu vou mandar E copiar e colar em igual Então vocês entrando no suporte aqui, vocês vão vir aqui nessa aba Acesso a conta do jogo, beleza? Só abrir aqui Então mano, aqui vocês já podem notar em primeiro lugar Que olha, tá aqui a mensagem que a Garena deixou pra vocês Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o Free Fire possui uma política de tolerância zero Com o uso de trapaças e trapaceiros A suspensão de contas que utilizam trapaça é permanente Então é como eu falei mano, dependendo da gravidade da trapaça que você cometeu Você não vai mais conseguir recuperar a sua conta, entendeu? Esse tutorial é pra trapaças aí que foram leves Ou até mesmo aqueles bans que foi um engano Se você acha que a Garena te deu um bans por engano Então esse tutorial vai servir pra vocês, beleza? Ah, agora eu entendi! Então aqui mesmo vocês vão descer tudo pra baixo aqui, olha E vai vir aqui, olha Tem mais dúvidas? Fale com o suporte Só apertar aqui que você já vai ser direcionado pra aqui Chegou aqui, vocês vão escolher um assunto Então vocês vão escolher aqui É que você perdeu acesso a sua conta, beleza? Pode deixar isso aqui mesmo Aqui vocês vão colocar o endereço de e-mail que vocês usam E aqui o seu assunto, entendeu? Então vocês vão falar que quer recuperar a sua conta, entendeu tropa? Então eu vou colocar aqui Quero recuperar a minha conta Então minha conta Pronto, só colocar isso daqui por enquanto A outra mensagem que eu falei pra vocês vai ser mais abaixo Então colocou isso dali, vocês podem descer Aqui vocês vão colocar o seu link do jogo, beleza? O link que vocês usam lá Por isso que vocês precisam pedir pra um amigo ver lá o seu link E o seu ID, vocês vão colocar o seu ID aqui também, beleza? O seu link, seu ID, tudo certinho Aqui coloca que sua conta é vinculada a alguma dessas plataformas Eu vou colocar o Facebook aqui mesmo Aqui vocês colocam tudo certinho Todas as informações Pode ir colocando aqui com calma, beleza? Quanto mais informações vocês colocam aqui, tropa Melhor vai ser pra Garena tá avaliando a sua conta, beleza? Coloca tudo certinho E aqui, mano, vocês vão colocar a data do ocorrido Só colocar quando que a sua conta foi banida E aqui na descrição é onde vocês vão colocar a mensagem que eu falei Que é essa mensagem aí, olha Vocês copiam e colam essa mensagem Tudo certinho, igual tá aí Vou deixar ela no comentário fixado Ou na descrição também pra vocês copiar e colar aqui, beleza? Porque eu tenho certeza que essa é uma das melhores mensagens Pra você tá tentando aí Fazer com que a Garena reveja o seu caso Então tá aqui Olá, me chamo Aí vocês vão colocar o seu nome E gostaria de suporte para meu problema Recentemente minha conta foi banida do Free Fire E creio que houve um engano Pois nunca descumpri Nenhuma das regras do jogo Peço que revisem o meu caso, por favor Aí vocês colocam obrigado Ou então aqui no caso vocês podem colocar Peço que revisem o meu ban Ou então peço que revisem a minha conta Beleza, tropa? Depois que vocês colocaram todas as informações aqui Tudo certinho, mano Só tá apertando aqui em enviar Que eu tenho certeza Que a Garena vai estar te respondendo Em até 48 horas aí Pra falar o que resolveu do seu assunto Não esqueça de colocar aqui o endereço de e-mail Que é muito importante Também o ID e o link do jogo, beleza? Então espero que esse tutorial tenha te ajudado Tropa, de verdade, mano Não esquece de deixar o seu like Pra tá ajudando o vídeo aí Se você é novo no meu canal Também não esquece de se inscrever E ativa o sininho também Pra não tá perdendo os próximos vídeos Então boa sorte pra todos aí Tamo junto, é nóis Falou E eu fui Tchau